E eu reconheço essa cara feia de longe. Você pode me falar o que aconteceu? O lobo morreu. Ah, não. O Fenrir, não. Como tá o rapaz? Nada bem. Ele vai enterrar o animal. Ah, droga! Tá certo, cara. Boa noite. Ah... Amém. Gretos? Vai me acompanhar? Faye. Está pronto? Caminha como se carregasse o próprio Ymer nos ombros. Essa caça é sua. Eu sigo você. Tudo bem, Resmungão. Está batido há pouco. Pelo menos não sofri. Tenho que decifrar seus grunhidos? Me diga o que pensa. É um predador. Um louco. Sim. Predadores matam. É a ordem natural das coisas. Suas palavras são equivocadas. Ande devagar. Tudo bem, garoto. Queremos ajudar. Não é? Não. Não vá. Vamos. O lobo doente fora do círculo de proteção. Ele conseguiu entrar. Como eu disse, devíamos ter agido. Não era problema nosso. Agora é. Um problema não precisa bater na porta para ser nossa responsabilidade. Se podemos reduzir o dano que ele pode causar, devemos agir. Por que se esconder e não fazer nada? A gente não se escondeu. A gente não se escondeu. Eu vou ter que levantar a gás. Bom garoto. Por aqui. Sei. O tempo está acabando, querido. E há muito a se fazer. O tempo está acabando, querido. E aí O tempo está acabando, querido. Abertura